Marginais foram presos também depois de uma arrastão na cidade de Rolândia, principalmente na zona rural. Os criminosos aterrorizaram famílias ontem e no início da noite. Só que mais um brilhante trabalho pela polícia militar naquela região. Dois dos três bandidos foram pegos em flagrante. Uma grande operação foi realizada pela polícia militar na zona rural de Rolândia, depois que três criminosos praticaram pelo menos cinco roubos em menos de uma hora. Mas a festa dos bandidos acabou quando eles capotaram essa fitistrada que tinha acabado de ser roubada. Depois do acidente, eles entraram no sítio e roubaram o Uno, mas na fuga deram de frente com a polícia militar. Houve uma intensa troca de tiros e um dos marginais foi preso ainda no meio do mato. No momento da prisão, ele precisou ser atendido pelo SEAT por se fingir de morto. A gente fez uma avaliação prévia lá, ela estava inconsciente, não estava respondendo. E aparentemente a gente não viu nenhuma lesão mais séria. Sentimos um certo odor etílico lá, provavelmente ela ingeriu álcool com outra substância entorpecente lá também. E não respondeu nada pela nossa equipe. Foi encaminhado até o Hospital São Rafael para melhorar a avaliação médica. Depois da prisão de Lincoln Fernando Ferreira, de 20 anos, a polícia chegou ao segundo envolvido nos crimes. É o Rogério Moreira Lopes. Ele foi detido dentro da casa dele, na cidade de Jaguapitã. O terceiro criminoso já foi identificado, mas permanece foragido. Durante os trabalhos, a polícia militar recuperou todos os objetos roubados. Uma arma também foi apreendida. Todos os objetos que foram recuperados, os dois veículos do roubo também, foram encaminhados à delegacia de Rolândia. Os dois assaltantes presos foram reconhecidos por todas as vítimas. Eles foram encaminhados para a delegacia de Rolândia e autuados por roubo. Só uma questão de tempo aí para a gente chegar até o outro indivíduo que fez parte de todos esses roubos aí, nesses dois distritos. E olha, rapaz, não está tendo conversa lá na cidade de Rolândia, não, cara. Ó, o bandido tem ido para lá praticar assalto e tem levado desacerto todos os dias. O pessoal está motivado, empenhado e tem ido para cima e retirado esses criminosos de circulação. Show! Tem que tirar o chapéu para esses meninos que estão motivados realmente. Apesar de tudo o que aconteceu, eles estão indo para cima retirando esses bandidos de circulação. Dois criminosos presos, autuados em flagrante. O terceiro já foi identificado. Escondê-los lá, esse que deu migué que fingiu de morto lá. Deu esse de migué. Na hora de praticar assalto são machos violentos. Mas na hora que a polícia chegou lá para pegar, o cara saiu de lá e teve que tomar banho ainda. Ele teve que tomar banho. Você já entendeu por que ele foi tomar banho, né? Daí já não é tão macho assim. Não é tão macho assim. Só que os dois, já ó, com a lingona desse tamanho, já delatou para a polícia quem era o terceiro. Então a polícia tem o nome e endereço certinho do terceiro. Só falta agora encontrar. E a polícia está indo atrás, hein? Meu ladrão, você fugiu ontem à noite, a polícia está na tua cola. Você vai rodar, hein? Os seus parceiros, ó, com a língua do tamanho do mundo, já falaram, Ah, foi fulano, pode ir lá, a polícia. Os bananas já entregaram você também, viu? No mundo do crime é assim. No mundo do crime é assim. São todos os valentões, machões, quando estão entre eles ali, armários, pegando vítimas indefesas. Quando chega a polícia, meu amigo, é só bater o pé. O cara já desmaia ali. Você viu o miguezão ali? Entendeu? Olha que eu vi o primeiro pipoco passando no pé da lata ali, já caiu, não estou morto, já morri. Já morri. Parabéns, parabéns à polícia militar, dois a menos na nossa região. Parabéns, parabéns à polícia militar, dois a menos na nossa região.